Olá, aqui é o Túlio Faria do Webplenum, e hoje com mais uma dica, na verdade, vou mostrar uma maneira diferente de fazer um dos vídeos que a gente já fez aqui no canal, que é sobre como lidar com os argumentos opcionais em uma função, em JavaScript. E a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai utilizar um pouquinho das coisas que a gente já tem nos JavaScript mais novos, como Destruction Assignment, por exemplo, e o Spread Operator. Então, vou mostrar algumas coisas que a gente pode aplicar nesse sentido aqui. Então, para a gente utilizar esses dois operadores. Bom, uma coisa que é legal é o seguinte, a gente tem essa função aqui que a gente já estava fazendo no outro vídeo, eu vou deixar o link na descrição aqui também, e basicamente, o que acontece? A gente passa um parâmetro que a gente tem aqui, ele é opcional, por exemplo, esse encoding aqui, ele é opcional, a gente pode ver que nessa chamada aqui a gente não usou ele, mas nessa a gente utilizou. Então, como que a gente lida com isso? E basicamente, aqui é obrigatório. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, eu vou deixar essa função aqui e vou criar uma outra, então só para a gente conseguir fazer aqui o teste, então deixa eu só comentar aqui os testes de baixo. Então, basicamente, o que a gente pode fazer? A gente pode fixar, então vou colocar aqui functionLayerRede2, que é a segunda função nossa aqui. No caso do endereço, a gente pode utilizar dessa forma mesmo. Então, o endereço, a gente poderia também aqui já ter utilizado assim. A gente pode pegar os argumentos sem problema nenhum. Porém, a gente pode fazer o seguinte também. Eu posso usar o spreadOperator aqui para pegar todos os argumentos restantes. Então, eu posso fazer isso aqui. Eu pego o endereço que é fixo e pego todos os argumentos restantes aqui. Vamos fazer só um teste, console.log endereço e args, só para a gente ver o que vai sair. E aqui embaixo, nos nossos casos de teste, a gente vai, nós vamos testar aqui com essa nova informação. Então, LerRede2, NodeCallback, OPTS. Então, olha só o que a gente tem. A gente tem um google.com, que é o endereço, e aí eu tenho um array de uma função, né? Então, e uma função dentro. Tem um array com o primeiro item sendo uma função, tá? Então, beleza. Parece que funcionou aqui. Mas olha só o que aconteceu, né? Ele pega o restante dos dados. Vamos pegar agora aqui o segundo exemplo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. O que vai acontecer nesse caso aqui, né? Então, eu vou trocar para 2. Vou salvar. Vamos ver qual vai ser a saída. Olha lá que legal. Então, agora eu tenho o devplano, que é o endereço. Já está certinho. E aí, eu tenho o vetor com o primeiro item sendo o meu encoding e o segundo item sendo o meu function, que é a minha callback que eu estou passando ali. Então, olha só. A callback, ela sempre vai estar como o último argumento ali desse ano passado. E aí, uma coisa que eu venho pesquisando sempre é algumas abordagens quanto a isso. Então, como que a gente pode lidar com essas abordagens sobre esse último parâmetro, ou abordagens em algoritmos de uma maneira geral. Uma coisa que é bastante bacana, aqui a gente já recebeu o endereço, né? Então, está certinho. E uma forma que a gente pode lidar com o callback seria o seguinte. A gente poderia fazer o seguinte. const cb é igual. A gente pode checar o tipo do último argumento, tá? Para a gente ver se é um callback ou não. Se for, a gente já traz para cá. Como o callback também é obrigatório, o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer simplesmente um arg.pop e trazer o callback para a gente. E aí, se eu fizer aqui novamente um console.log endereço e args, olha só o que vai acontecer. Eu já tirei o callback de todos eles. Então, tirei daqui e tirei daqui, tá? E a gente pode fazer uma verificação aqui antes. Então, se eu quiser verificar se realmente é uma função, então eu vou conseguir chamar. Eu poderia fazer um type of args na posição args.length menos 1. Então, se esse cara for uma função, uma function, o que a gente vai fazer? A gente pode retornar aqui args.pop, senão eu retorno null aqui, tá? Então, a gente cobriria mais um teste que seria o seguinte. ler rede 2, endereço. E vamos supor que o último aqui seja um número, tá? Então, como que a gente vai tratar isso? Então, vamos executar novamente. Olha só, se ele for um número, a gente não tira ele do args. Então, o callback vai ser null. Se eu pegar aqui o callback, ele vai ser null. Olha lá, ele virou null aqui. Bom, o que a gente pode fazer mais aí, né? Utilizando as coisas mais novas e usando Destructuring Assignment. Vamos supor que a gente tenha dois itens opcionais. Então, um options e algum outro options ali. Então, vamos supor aqui que eu tenho dois itens adicionais. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Options é igual. E trazer aqui o args, tá? Então, posso fazer essa atribuição aqui. Olha só o que vai acontecer. Vamos salvar e vou colocar aqui o options para a gente saber o que ele tem dentro dele. Vamos rodar aqui novamente. Olha só que interessante. A gente pegou já aqui, ó. O cb, né? Então, o cb foi certinho. Então, ó. Dev plano. Aí, depois os args que tinham só o encoding. O callback tá aqui e o options tá aqui. Então, olha só. A gente conseguiu extrair o primeiro item utilizando aqui somente Destructuring Assignment, tá? Então, simplifica bastante aqui. E aí, vamos supor que a gente tenha uma opção dois aqui, sei lá, que é opcional. O que aconteceria se a gente fizesse isso, né? Então, vamos colocar aqui opt3. Vamos rodar novamente. Então, ó. Ele tá com um undefined, tá? Então, não tem nada. E a gente poderia colocar até mesmo aqui um valor padrão. Quero colocar null ao invés de undefined. Tá? Posso também. Ou ainda, se for um objeto ou uma string, eu posso transformar aqui para uma coisa padrão. Se meu options também é um objeto, eu posso transformar ele aqui para padrão. Ele vai vir o encoding e depois vai vir vazio. Qual que é a vantagem disso? Para quando a gente não mandar, né? Então, cadê a outra rodada que a gente fez aqui? Deixa eu só tirar um pouco o args. Agora a gente já percebeu que o args está certo, né? Vamos só tirar ele aqui. Então, ó. Cb a gente extraiu dessa forma. Isso aqui a gente já tem no JavaScript já faz bastante tempo. Mas aqui o Destructuring Assignment são coisas novas. Então, olha só. O options e o pt3 aqui. Vou salvar. Vou rodar novamente. Então, olha só. Na primeira rodada, a gente tem o callback aqui, que é o primeiro que a gente roda. Isso. Callback é o primeiro que a gente roda aqui. E depois dois vazios. Então, tanto o options quanto o pt3 está vazio. Depois, a gente rodou mais uma vez. O encoding não está vazio. E a gente poderia fazer mais uma. Então, ler rede 2, endereço. E a gente tem options. E aqui a gente tem o pt3. E depois a gente tem um callback aqui. Console.log 1. Vou salvar novamente. Vou rodar. Opa. Vamos ver o que aconteceu. Cadê? Por que não pegou aqui? Vamos ver se a gente está fazendo direitinho. Vamos puxar aqui o... Vamos mostrar o args. Console.log args. Vamos colocar aqui dentro o args. Options.pt3. Está certinho. Ah, está certinho. Então, options.pt3. É que o teste ficou antes. Isso. O teste ficou antes do último ali. Vamos só comentar esses dois últimos aqui. Só para a gente saber qual que a gente está testando. Então, olha só que legal. A gente achou uma maneira aqui agora. De colocar o valor padrão que a gente quer. Só utilizando the Structure Assignment. Além disso, a gente já consegue extrair com os nomes diretos. Então, fica bem mais prático do que do jeito que a gente fez aqui. Está certo que aqui a gente está validando também os tipos. Mas a gente poderia fazer diferente. A gente pode fazer uma validação completa. Se cb for diferente de null. Se options for diferente de vazio e por aí em diante. Já retorna um... Já dá um through error aqui. Então, dá para a gente fazer de uma maneira melhor como eu estou mostrando para vocês aqui. Então, o código fica bem mais enxuto aqui. Mas o que é legal é... The Structure Assignment com o vetor. O que acontece? Ele vai pegar o primeiro item e colocar aqui. O segundo item e colocar aqui. E quantos outros itens a mais que eu tiver. Ele vai continuar utilizando ali. Então, é bastante legal isso. Outro ponto que é bastante importante aqui. Se a última função for um... Se o último argumento for uma função. A gente vai usar o args.pop. Então, a gente tira o último item e retorna ele. Então, por isso que a gente fez um operador ternário aqui. O operador ternário faz essa validação aqui. Se for verdadeiro, ele retorna esse valor. Se for falso, ele retorna esse valor. Então, se for verdadeiro, ele faz um pop. Que é tirar o último item do vetor e retornar ele. Então, ele retorna esse valor. Que aí sim vai ser atribuído para cd. Se ele não for uma função, ele retorna nul aqui. Bom, pessoal. Essa é a dica de hoje. Então, a gente reescreveu aqui com um pouquinho de Destruction Assignment. Como que a gente pode ter argumentos opcionais. Está no meio aqui. Então, a gente fixou o endereço e colocou os outros de maneira opcional. Extraindo ali o cd, que é o callback, etc. Só para a gente ver uma forma um pouco mais diferente aqui. Um pouquinho diferente de fazer a mesma coisa ali. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir. E comentar. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora. Clica no sininho para receber sempre as nossas últimas novidades aqui. Além disso, a gente está no Twitter. A gente está no Instagram. E a gente está no Facebook também. Só procurar o Dev Plano lá. Ou o Túlio Faria no Twitter. E eu vejo você num próximo vídeo. Até mais.